E aí, tudo bom? Eu me chamo Otasso e hoje eu vou compartilhar uma estratégia incrível para o mercado de opções binárias. Ó, e essa estratégia é genial, mano. Assim como o Einstein foi o cara que revolucionou a ciência, mano, se prepara porque essa estratégia vai revolucionar o mercado de opções binárias. E é claro, o pai vai passar aqui para você o passo a passo minuciosamente para você aplicar. Até uma criança consegue. E ó, vou te falar uma coisa, eu estava até pensando e não posto essa estratégia, porque essa estratégia em específico, eu passava ela para os meus mentorados e tem milhares de pessoas ganhando dinheiro com ela. E hoje eu vou passar 100% gratuito aqui porque eu não vendo mais conteúdo. Então todos os meus conteúdos para opções binárias é 100% gratuito. E eu ainda faço live todo dia no Telegram. Se você quiser entrar, link, primeiro link aí, ó, Telegram. Tem um link também da corretora que eu vou operar. Lá no Telegram tem sessões de manhã, à tarde e à noite. Então tudo que eu ensino para você aqui no YouTube, eu aplico na prática lá no Telegram, tá? E você não vai pagar nada, meu querido. E também, por favor, vai lá no meu Instagram, unha cada minha oficial. Eu perdi o outro Instagram, conto com sua ajuda para crescer esse novo, estou recomeçando, né? E é isso. Então sem mais delongas, vamos para a estratégia que é o que vocês querem. Vou passar um pouco da teoria. Depois nós vamos para a prática e vamos lucrar nessa bagaça. Vamos lá, vamos lá, vou mostrar para você aqui na íntegra o passo a passo para você usar essa estratégia de ficar também. Mas antes, eu só vou lhe pedir uma coisa. Deixa o like nesse vídeo, por favor, velho. E se inscreve no canal e entra no Telegram porque eu faço live todo dia lá e eu boto dinheiro do bolso com um monte de gente. Tu não vai querer não? Bora, vai. Clica aí, eu não cobro nada, mano. Não vendo nada. A minha casa é gratuito. Lá tem a ver que tem várias paradas lá. E aqui eu vou passar agora para você sem mais delongas. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês estão vendo é duas situações que é as que mais aparecem no gráfico quando eu estou operando essa estratégia. Eu estou lá e perdi ela de Albert Einstein, porque eu não tenho uma estratégia de gênero. Isso aqui, se você aplicar, você vai botar muito dinheiro no seu bolo, tá? Então vamos lá. A primeira opção aqui, você vai ter que operar... A primeira coisa que você tem que entender, qual é o gráfico que você vai operar dentro da corretora quando você entrar. Existem dois tipos de gráfico, tá? Existem dois tipos de gráfico. Então o primeiro é esse daqui, que é um gráfico bastante tendencioso, com várias velas da mesma cor e poucas velas de outra cor. Isso aqui vai caracterizar um gráfico de fluxo, tá? E como é que nós vamos operar? Na primeira aqui, eu vou explicar para vocês aqui na prática. Então eu vou explicar aqui agora na prática para vocês como é que funciona essa estratégia. Se vocês olharem aqui, tem uma, duas, três, quatro velas da mesma cor e aqui tem uma vermelha. Esta velinha vermelha aqui, esta velinha vermelha aqui, que é a vela do bone. Essa vela é uns apressadinhos, tá entendendo? Uns apressadinhos que querem operar contra a tendência. Então se você é um apressadinho, cara, fique sabendo que você vai tomar a loja aqui enquanto eu ganho dinheiro. Então, sabendo disso, sabendo disso, esse pessoal que está aqui é um pessoal, mano, que é pouquíssimas pessoas ou pouquíssimo dinheiro que está sendo injetado. Vocês têm que entender que cada vela dessa daqui, a gente vai com o gráfico, eu vou mostrar na prática para ficar tranquilo. Eu vou mostrar os gráficos, os parques ali que eu esperei no gráfico para poder pegar. Tem várias outras formas de mostrar para ela, mas essas duas aqui são as que mais me convêm e mais botam dinheiro no meu bolso. Então, como você entende disso aqui, velas são pessoas subindo o gráfico, descendo o gráfico. Mano, se você parar para pensar, olha só, esta vela aqui é uma vela de reversão. Para quem sabe o que é uma vela de reversão, é uma vela que começa de uma cor e termina de outra. Por exemplo, esta vela aqui, ela ficou, em algum momento da vida dela, ela ficou vermelha. Mas aí, aqui embaixo tinham os computadores que injetaram dinheiro aqui, olha os compradores aqui, sentadinho de boa na lagoa aqui, guarda-sol na praia, mas vocês entenderam isso. E então, está aqui os compradores e eles vão empurrar o gráfico para cima. O que vai acontecer? Vai inverter a polaridade. Que era vermelho, fica verde e essa galera que está aqui já era. Aqui é a mesma coisa, então, gráficos que tem reversão é bom para operar essa estratégia, mas calma que eu vou explicar como é. Na alta, se você olhar na alta e tiver várias velas que tenha pavio embaixo, aí sim está característico para você comprar o quinto de alta. O que você vai esperar? Você vai esperar os apressadinhos. E você vai comprar a passagem dele por fora, está apressadinho. Então, essa galera aqui, você vai tentar descer o mercado, mas não vai conseguir, cara. E o que ele vai fazer? O mercado vai dar um suspirozinho. Então, os vendedores lhe dão um suspiro. Eita, estou voltando aos poucos. E aí, tem que haver uma vela que rompa esse suspiro aqui. Dizer, não, meu filho, acabei com você. Aqui já era, meu irmão. Você está operado, acabou. E a parada é nossa, acabou. Está entendendo? Então, rompeu mais de 50% aqui, olha, galera. Rompeu mais de 50%. Essa região aqui. Você vai traçar aqui, olha, vai traçar uma resistênciazinha. Vocês sabem que uma vela verde e uma vela vermelha aqui, aqui, é um fundo ou topo. Então, aqui nesse caso, é um topo que foi rompido mais de 50%. E aqui, nós vamos entrar comprado nessa próxima vela, na abertura dela. O que é na abertura? Acabou essa aqui, você já está perto dele para a compra, tá? Ah, Alcácio, mas é só isso? Não, não é só isso, tá? Não é só isso. Característica dessa vela que rompe. Tem que ser uma vela que rompa mais do que 50% a zona. Tá? Então, aqui, ó. Rompeu mais do que 50%. O que é que disse para mim, sua vela? Ih, perdeu, ó. Uh, perdedores. Já era, entrou comprado. É sempre que vai dar certo? Não. Não, mas a maioria das vezes, dá um linha. Então, se você tiver um bom gerenciamento, a cada cinco é algum, não. Mano, operando, esse é operacional. Se você usar todos os negativos que eu vou falar aqui agora para você. Então, você já sabe o gráfico bom para esse daqui, de alta, né? Tanto faz também que para baixo é a mesma coisa. A diferença é que para baixo, se você for vender, os pavios, eles têm que estar onde? Em cima. Aqui, ó. Vou estar vendendo o pavio aqui, ó. Pavio em cima, pavio em cima, pavio em cima, pavio em cima. Claro que não vai estar assim, 100%. Isso aqui foi o quê? Ó, anulou a força compradora. Aqui já é o contrário, mano. Se aqui os compradores ganharam, aqui os compradores, ó, tomaram, ó, lá embaixo, tá entendendo? Então, o que que acontece aqui, tá? Você já sabe que nesse exemplo aqui, você vai encontrar, é necessário que tenha uma vela de força. Como é que você sabe que é uma vela de força? Mano, se você olhar no gráfico, em cinco minutos, olha isso que aqui tem entrada aqui, ó. Ó, vamos botar verde aqui, que vai ficar legal para ensinar para vocês. Você tem que olhar a movimentação em cinco minutos, em cinco minutos, ó. Pô, vela que subiu devagarzinho, ó. Subiu devagarzinho, vai dar uma poeta. A vela subiu, subiu, subiu. Essa é o estilo de vela que você vai pegar. Agora, se tiver vela subindo, descendo, deixando o pavio, cara, cuidado. O gráfico que tem muita volatilidade, que tem muito vazio, é ruim. Claro, eu acabei de dizer aqui que, porra, tem que ser gráfico. Mano, eu não estou entendendo nada, tá? Vamos lá, vou explicar para vocês. Tem que ser gráfico com vela de força, tá? Então, o gráfico, ele tem que ter o quê, mano? Ele tem que ter vela de força ou vela de reversão. Uma vela de reversão é mais força do que uma vela de força. Porque tem torno que está vermelho e conseguiu subir. Então, beleza. Se for uma vela de reversão, a favor do fluxo, tudo bem. Vai ter pavio, mas um pavio aí embaixo. Então, o pavio está impulsionando. Está impulsionando. Vai subir tudo aí, cara. Vai subir. Está entendendo? E aqui já é o contrário. Vela de reversão, opera sim. Tem pavio, tem, mas é em cima. Então, está empurrando o gráfico para baixo, tá? Então, o primeiro exemplo, você já sabe que vai esperar a vela de correção. Espera essa daqui que é a confirmação, ó. Confirmou, ó. Já era. Confirmou aqui em 50%. Entra com o prato dessa aqui, meu querido. Eu tenho certeza que você vai pegar o link. Se você não pegar o manzona que tem atrás. Então, você tem que estar olhando o gráfico em... Em cima. Em cima. Lembra que eu falei para vocês que se tiver muito pavio, depende. Se for pavio de retração, por exemplo, aqui, ó. Se for o gráfico lateral, não opera, né? Então, tem pavio em cima aqui. Por exemplo, o gráfico está lateral, você não vai operar. Várias velas aqui, isso aqui é pavio, tá? Aí, digamos, se tiver uma vela aqui, rompeu. Aí, você quer comprar, se for já por sempre. Olha o tanto de pavio anteriormente, cara. Então, se você tem uma região, lá em cima. Digamos, está pé aqui ou aqui, ó. Vai lá. Mano, e aqui atrás tem uma vela com pavio. Cara, você sabe que a gente analisa o passado para projetar o futuro. Então, você está projetando essa LTA aqui agora. Lá no futuro, ela vai ter uma regiãozinha ali. E aqui no passado vai ter as velas dizendo, olha, aqui tem força, tem muito pavio. É a mesma coisa. Você tem pavio anteriormente. Isso significa que tem de posicionar de R5, R15, H1, H4. E você vai tomar loja. Qual é a melhor opção? A melhor opção é que não tenha região aqui, tá? Então, a melhor opção é que você pegue topo absoluto. Eita, meu Deus do céu. É tanta coisa que está dizendo que eu não gostaria que eu pegue, tá? Mas, que você olhe atrás aqui e não tem nada, mano. Só tem a vela abaixo aqui disso, ó. Ó, aqui é o céu, tá ligado? A última vela, o último lugar que é aqui, mano. Esse é o sinal que tem feito. Ah, mas não é. Você vai analisar a próxima região, se é longe ou perto. Se for pertinho, eu já ensinei. Você viu anteriormente, tem vela ali de... Tem que estar deixando o pavio ali contra a sua tendência. Não pega, tá? Não pega que você vai tomar loja. Mesmo a mesma ditada pra cá, mano. Tem pavio, mas tem que ser pavio a favor do fluxo, tá? Aqui é a mesma coisa. Só que aqui é mais legal porque... Vamos aqui que é mais legal, porque... Porque aqui, você vai ver muito gráfico, principalmente nessa corretora que opera, que ela tem bastante retração. Nós podemos utilizar a mesma estratégia de fluxo, só que nosso pavio... Olha aqui que coisa linda. Bastante força vendedora, força vendedora, vai ter bastante pavio. Ah, o Tassi, tem os pavios embaixo. Não tem problema. Vocês vão analisar sempre as últimas três ou quatro velas. Se as últimas três velas tem pavio em cima, e essa vela rompeu mais do que 50%, o que é ali que você já viu, já como é aqui, ó. Então, cara, tá deixando bastante pavio. Ah, o Tassi, mas essa... Ah, tá nascendo uma vela aqui agora, mano. Olha, mas não teve uma... Tipo, essa aqui foi vermelha, mas não teve outra verde. Ah, não teve outra verde. Veja, aqui eu peguei e falei... Posso entrar de novo aqui? Pode. Aqui, além de ser uma região boa, vai ser uma região de coberto. A próxima vela que buscar aqui, se buscar... No caso, você vai pegar aí até 31 segundos, que é pra mesma vela de M1, né? Você vai analisar em M5 e M15. Eu vou explicar o que vai acontecer daqui a pouco. Daqui a pouco. Mas você pode operar também em retração. Quem vê tem gráfico que rompe, mano. E deixa um pavio aqui e o próximo que vai, respeita. Tem pessoas também que preferem esperar uma vela aqui, ó. Aí espera subir aqui uma vela. Aí espera a vela de confirmação pra depois entrar. Cara, se você chegar no gráfico e não tiver vela verde... Não tiver vela verde... Você pode operar também, tá? Nesse caso aqui, ó. Teve uma vela verde aqui atrás, tá? Teve suspiro. Continuou aqui o suspiro. Mano, você pode começar pegando na abertura... Ou pode esperar ela buscar o pullback, tá? Mas o ideal é melhor esperar pegar o pullback... Quando tiver com muito pra vir em cima, beleza? Deixa eu ver aqui o que tem mais. Agora eu vou explicar pra vocês... Os gatinhos de entrada. Então, vocês não vão operar... Não operar... Gráfico lateral. Mano, olha o que tu vai tentar fazer. Um gráfico pra ele tá lateral aqui... E aí ele tem, tipo... Algumas velas deixando pavio aqui... Tem até uma vela de coça e tal... Deve do nada aqui... Tu fala, caramba, essa aqui é uma vela de coça, velho... Beleza, deixou um paviozinho só menorzinho aqui, cara... Aí tu vai... Espera romper... Nem rompe 50% aqui, ó. Essa vela rompeu tipo assim... Aí tu vai e compra aqui. Mano, tá lateral. Aqui tem pavio anteriormente. Região não é linha, tá? Então, eu nunca... Eu nunca digo pros meus alunos que é linha. Traça ali no pavio... Não, você tem que traçar um ponto mais alto... Que é o pavio... Que ele pode ir ali. Mas também anteriormente... Pode ter que ir uma região mais em cima de pavio... Que ele vai ficar lá e retorna. Você pode tomar o logro. Então, o gráfico tem que ser tendencioso... Com muito mais velho de uma coisa que de outra. Beleza? Outra coisa também... Que vocês vão ter que fazer... Olhar em... M15... M5... M15... Mano, esse gatinho de entrada aqui é o perfeito. Eu já falei pra vocês... Mas eu vou desenhar de novo aqui. Olha... Vamos lá... Vamos fazer uma composição de alta aqui, ó. E aí... O que que acontece? Você olhou em M5... E aí você olhou também... Então você olhou em M15... M5... Velha de reversão. Pô... Vamos ver a região aqui, ó... Em M1... Mais do que 50%, olha... E outra coisa... Vocês vão pegar... Não pega começo de M5... Que é isso? Uma velha de M5... Ó... Uma, duas, três, quatro, cinco... Tem cinco velas de M1... Então essa primeira vela aqui... Vai ser o começo de M5... Se eu olhar no grafão... Vai aparecer em 5 minutos... 4 minutos de 59... Então você não opera a primeira vela... Se você ou eu tá com mais de 2 minutos... Aí você pega... Beleza? Então vamos ver o que... Digamos que aqui falta 3 minutos... Pra acabar essa vela aqui de M5... Ó... 3 minutos... Mano... Você entraria com prada... Seria um lindo... Ah, Otácio... Deixou um pavio aqui, cara... Deixou um pavio... Como é que eu faço? Se deixou pavio... Tem rejeição de força compradora... O que você tem que fazer, mano? Espera um pouquinho... Sabe o pavio... Porque pode ser que a outra vela... Terjeita aqui... Né... Respeite esse pullback... Porque é vela de rejeição de M5... Deixe o pavio... Igual eu ensinei pra vocês... E a próxima você compra... E pega... Tá? Se não deixou nenhum pavio... Pega direto... Beleza? Olhe em H1 também... Olhe em H4... Eu sempre olho em todos os grátis... Porque pode ser que em H1... Tenha uma região ali... De pavio... Lá em H1... Aí você não olha... Você compra... É próxima uma região... E você toma loja... Beleza? O meu Instagram... É linha carne oficial... Eu queria... Mano... De verdade... Que vocês consideram esse serviço... Porque eu... Perdi o meu Instagram... Estou recomeçando... Estou com certeza... Trece milhão nesse momento... Não sei quanto... Quando você vê... Quanto vai dar... Mas eu estou... Recomeçando do zero... Por maldade de outras pessoas... E eu só peço isso... Mano... Estou querendo conteúdo de qualidade... Que eu tenho no YouTube... Porque eu não vendo mais nada... E se você quiser participar também... Dessa comunidade... Que mais cresce... Para ajudar pessoas... Transforma em Traders... Vou ensinar a galera... A operar também... Tem canal no YouTube... Entra no Telegram... Lá tem operações... Todos os dias... Então vamos para a prática... Que é o que importa... Eu vou mostrar para você... Que funciona... E só para você aplicar certo... Então vamos lá... Olha só esse gráfico aqui... Eu já deixei um gráfico ideal... Já para mostrar... Para você o gráfico... Que você deve operar... Está vendo aqui... Várias velas vermelhas... Da mesma cor... Ó... Um monte de gente... Que sempre vai descer aqui... Está vendo um monte de gente... Mano... Do nada... Um doido aqui... Ó... Vou comprar... Vou levantar o gráfico... Olha o que aconteceu... Próxima vela... Confirmação... Suspiro... Confirmação... Dessa força planulada... Entraria aqui... O vinho... Tá... Ó... Não pega gráfico... Que está lateralizado... Não pega... Olha aqui do outro lado... Olha aqui... Ó... Tem que ter umas três velas... Da mesma cor... Tá... Pelo menos para você pegar... Três velas... Velas iguais... Suspiro... Opa... Ó... Opa... Rompeu mais que 50%... Comprado... Daria o vinho... Tá... Então... Vocês vão ver... Que... No gráfico... Em tendência... Bem tendencioso mesmo... Tá... Aquele gráfico tem mais velas... De uma cor do que de outra... Se você ver que o gráfico está lateralizado... Mano... Não pega... Que você vai dar ruim... Tá... Se você ver que está deixando muito para vir... Por exemplo... Aqui... Ó... Está um pouco... Deixando para vir embaixo... Ó... Com um pouco... Aqui... Um pouco... Só que você vai analisando sempre... As últimas três velas... Então... Se as últimas três velas deixam um pouquinho pavio... Dá até para você arriscar... Tá... Tanto é que ele te respeitou... Beleza... Então... Esse é o gráfico que você vai operar... Nós vamos ter que achar aqui alguma operação... Agora... E eu vou fazer com vocês aqui... Primeiro eu vou entrar aqui com... Deixa eu ver aqui quanto é que eu vou entrar... Vou entrar com mil reais... Né... Vou entrar aí com mil reais... E eu vou procurar um gráfico... Lembrando... Sempre olhar em M5 e M15... Se realmente tem vela de reversão... Ou não... Vamos ver se a gente achar algum gráfico aqui... Um tendencioso para a gente... Ó... Esse gráfico aqui estava tendencioso... Deixa eu ver... Ó... Mas já reverteu... Tá... Já reverteu aqui... Ó... Olha aqui... Que é que deu aqui... Aqui... Está vendo... Aqui foi o Lois... Aqui foi o Lois... Por quê? Vamos dar uma análise... Por que foi o Lois... Uma hora... Vamos dar uma olhada aqui em H4... Não pode ter região... Como é que você tem região? Ó... Ter região... Para você... Eu falei para vocês lá... Que vocês não podem... Em momento algum... Pegar em cima de região... Por exemplo... Eu tenho uma região de suporte aqui... Tu vai pegar aqui... Se olhar... Olha em H4... Olha em H1... Se tem região... Por isso você tem que olhar... M15... M5... M1... M1 é onde você vai operar... O que você menos vai olhar em M1... Você tem que olhar em todos os times... E só... É... Pegar ali... E só pegar ali... A confirmação... Né... Que vai dar bom... E aplicar... Tá... Eu vou achar uma operação aqui... E já volto para você... Vou dar um exemplo aqui... Eu vou pegar aqui... Vocês vão entender o porquê... Peguei uma taxa aqui na abertura... E vou pegar outra aqui em cima... Porque eu não estou achando operações... Com um... Com um... Com um... Com um... Exatamente... Com um... Tá lá... Eu vou entrar com mais uma taxinha... Eu aplico pra caramba... Nessa operação... Não é na penúltima vela... De M5... Ó... Peguei mais uma... Peguei mais uma... Peguei mais uma... Na mesma vela... Porque aqui tem uma LTA... E eu vou explicar... Vou deixar rolar aí... Que eu vou explicar o porquê... Que eu vou entrar nessa operação... E aí... Probabilidade aí... Mandar a perna vermelha... É enorme... E aqui é o nível de taxa... Pra poder... É... Eu tenho mais uma margem aí... Tá entendendo? Vamos ver aí... Ela vai derreter... E eu vou explicar pra vocês... O porquê... Deu de segundinhos... Vai... Vamos pôr em 5 segundos... Pra ver se a corretora vai pagar... Realmente... Como é... Olha... Tá querendo trovar aqui já... Ó... Dez segundinhos... Vai... Pega todas as taxas... Isso, minha querida... Vai... Estratégia... Albert Einstein... Meu filho... Aqui sabe o que tá fazendo... Olha... Pega todos... Pega todos... Desce... Ó... Tum... Então vamos lá... Vou explicar pra você aqui agora... O porquê que eu peguei essa operação... Primeiro... Que tinha rompido uma região aqui... Olha... Rompeu essa região... Região... Teve um suspiro aqui... Ó... Teve um suspiro aqui... Tá... E... Aqui teve a confirmação... E essa daqui confirmou... A nova tendência... Tá... Essa daqui confirmou... Esse aqui deixou pra vir baixo... Eu não gostei... Tá... Como eu já tenho... Sou bem avançado... Mano... Se você vê que é uma velha de revenção... Eu já expliquei pra vocês... Tentou subir... Não subiu... Essa daqui... Eu estava analisando... Tentou subir... Não subiu... Terminou vermelha... Cara... Eu já peguei nessa... Tá... Isso aqui se chama... Tempo de tela... Você vai achar... Várias operações daquele jeito... Vai... Mas você tem que analisar... Ah... Mas você falou... Que tinha que pegar longe de região... Mas olha só... Meu querido... Essa região aqui... Ela estava longe... Então... Eu operei a favor... De buscar aquela região... Tá... Porque tinha muito pra vir aqui em cima... Então... Olha só o que está fazendo aqui... A gente perdeu várias operações... Então galera... Vocês podem inovar... Podem colocar médias novas... Vocês podem fazer... Do jeito que vocês quiserem... Essa estratégia aqui... Vocês vão usar... E abusar... Eu tenho certeza... Vocês vão ganhar muito dinheiro... Olha aqui... Ó... Tom Gil... A próxima unha... Que fossem colocar aqui... Meu irmão... Era unha atrás de unha... Quem está entendendo... E é isso... Se inscreve no canal... Deixa o like nesse vídeo... Deixa o like... Porque... Vai me ajudar bastante... O prazer que eu tenho aqui todos os dias... E não esquece de entrar no Telegram... Live... Todos os dias... A ouvir comigo... Sem delay... Ensinando... Tá... Então por isso que eu ensino aqui... Eu aplico na prática... Lá dentro do Telegram... Valeu... E até o próximo vídeo... Ah... Isso é que a gente está creando... E até o próximo vídeo...